O que é isso? Não, foi Ele tava odiado pelo Youtube na época E eles estavam, tipo, eles estavam Queriam bater mesmo Eu não conhecia, tipo, tinha um lance que ele cortou a placa Mas, ah, beleza Mas tinha um lance até meu, que eu falava assim pro Júlio Tem que bater mesmo, mano E eles foram pra regaçar O cara cortou a placa, mano O cara cortou a placa dele E nós como putinho O cara que cortou o bagulho dele, mano E aí os cara tava muito, aí eu sei que eu fui dar um soco nele Ele foi pra cima de mim, rolou no chão Ele fez a tatuagem Fez na bunda E ele podia não fazer? Então, podia Porque lá a gente, tipo assim, se o convidado não fizesse, a gente faria Você ia fazer? Então, eu fui preparar pra fazer Falei, caralho, vai ter que fazer Com a minha mente dele, né Eu falei, porra, se fizer, imagina que foda pra caralho Vai dar volta por cima, não sei o que Faz, faz, faz Aí eu falei, ou era bate na testa ou regaça na bunda Ele fez na bunda Você nem se tirou Fez um regaça Mas ele reagiu? Você viu ele reagindo? Eu vi ele reagindo Ele falando assim, mano Tem bagulho que não aparece Mas os caras me bateu de verdade Falando assim Malandro Ele falou, não apaguei nesse soco do júri aí Porque não apaguei Você que tava no, quando o... Do Carlos Santana? Que foi embora? Estava Porra O que que aconteceu disso aí? Ah, ele pegou pilha, mano Eu vou até explicar Mas foi vocês Foi nós Foi nós Nós tava participando Era eu, Lucas, Júlio e Carlos Santana E, mano, eu e o Júlio, nenhum ia foder o outro Eu falei assim, mano Ou o Ná vai bater muito no convidado Ou o Ná vai pegar o Lucas e foda-se No convidado, porra Só que era o Carlos, mano E o Carlos é mó lindo Tá ligado? É, né Loirinho, lindo, maravilhoso Eu falei, mano, vamos zoar ele Só que aí tinha umas paradas no mundo É tipo, os caras feios, zoeira Vai zoar o cara mais lindo Mas é que ele foi entrando na zoeira E tinha umas coisas no começo Que ele falava, não Porque eu já fiz não sei o que E aí a gente foi pegando pilha Como assim? Eu não lembro Eu não lembro Ele tirava onda É, mas tipo, tentando entrar na zoeira Mas meio que Ah, vocês não sabem de nada Mas, mano, ele foi gravar o Bate e Arregaça Acho que um dia depois Ou no mesmo dia que ele tirou um siso Sei lá, ou tava com um bagulho no ouvido Eu falei, ô, mano Aí beleza Aí teve um bagulho que ele acertou uma pergunta Aí eu falei, Júlio, fala que ele errou Senão o que ia me ferrar Aí eu massei o papel e joguei pra trás Aí o Júlio, não, você errou Filha da puta Ele acertou, tipo, aonde Qual é a seleção do Itô? Aí ele falou assim Como que era? Camarões Eu acho que é isso Aí o Júlio, não, errou Aí o Lucas pega o massa e o papel e joga longe Ele falou, não, você errou Você errou, vai, bora, bora pro suco Mas aí ficou puto Aí eu dei um soco nele, tá ligado? Ele ficou já puto Aí ele falou, ah, mano Aí ele largou Acho que também tava gravando E fez uma cena Tipo, ah, vou largar E foi embora mesmo, mano Mas esse foi pro ar? Foi Aí ele foi pro Twitter depois Falou que aprosei lá Só que o Lucas é mó cuzão Aí ele falou assim Assinou dinheiro de imagem? Assinou Então foda-se Foda-se, vamos seguir nós três E foi, fomos até o final Fomos Eu foda-se Tomei o vinho do gordão lá Que pisou na uva, né Tomou Tinha um aquário cheio de baratas Baratas estralava, caralho Pra pegar o celular, não Acho que o Júlio tinha medo Nossa Porra, fizemos muita coisa Ó, aí teve do Yudi Que o Júlio correu a banda inteira até do Yudi O Jiu, ele escalou o muro e foi embora Ô, o Yudi é ninja, tá? Mano, do nada Foi assim Ele foi embora, tipo Ele foi dar um soco Acho que o Júlio virou E pegou no nariz dele Aí ele falou Esse japonês engraçado Eu vou te amassar Não sei o que Foi atrás dele, mano Foi subindo Não, o Yudi fez assim, mano Ó Tum, tum, tum Pulou o muro da mãe E foi embora Você tava nessa gravação também? Tava, tava